Vamos continuar nossos estudos de estrutura de decisão? Nesse vídeo eu vou te mostrar o If-Else, mais uma estrutura de decisão em Python. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí! Fala, Epdeb! Aqui é o Celso Kitamaro, desordor de skills para a Alexa e hoje a gente vai conversar sobre o funcionamento do If-Else, continuando o que a gente já viu no vídeo anterior. Se você topou o desafio do vídeo passado, você deve ter alterado aí o nosso programinha de exemplo, para que o usuário informasse dois valores que seriam utilizados aí numa expressão dentro de uma estrutura If. Se você informasse o primeiro valor menor que o segundo, tudo ia correr bem. O programa iria imprimir uma mensagem informando o usuário que o segundo valor era maior que o primeiro. Mas se o usuário fizesse ao contrário, colocasse um valor primeiro maior do que o segundo, o programa não mostra nenhuma mensagem para o usuário. Por quê? Porque o fluxo de processamento não entrou dentro do If e não havia nenhum código para ser processado, caso a condição fosse falsa. Pois é isso que a gente vai resolver nesse vídeo. A estrutura If-Else trabalha com os dois resultados possíveis da condição dentro do If. Caso a condição seja falsa, será executada a porção de código que estiver dentro do Else. Então vamos dar uma olhadinha aqui na sintaxe do nosso If-Else. Então eu tenho aqui If-Condição, dois pontos. E aí eu tenho um bloco de código que será executado se a condição for verdadeira. Lembrando que esse código precisa estar indentado. E depois aqui na sequência o Else, dois pontos. E uma porção de código que vai ser executado quando a condição for falsa. Ok? Bom, nada melhor do que a gente ver um exemplo aí para fixar aí esses conhecimentos, certo? Esses conceitos. Então vamos lá? Vou mostrar aqui O nosso ambiente Python Online lá no repli.com Eles mudaram de domínio faz pouco tempo aí. Mas repli.it ainda funciona. Ok? Então vamos lá? Vamos declarar uma variável chamada a Que vai ser igual a 20. E uma variável B Que vai ter 10 dentro dele. E aí a gente vai fazer a mesma condição que nós fizemos no vídeo passado. Se B for maior que A Então vamos print B é maior que A Ok? Agora nós vamos colocar o Else aqui logo na sequência. Ou seja, se B não for maior que A Eu vou pedir para ele imprimir uma outra mensagem A A é maior que B A é maior que B Então vamos rodar aqui para ver A é maior que B O que aconteceu aqui? Declarei duas variáveis A e B A valendo 20 E B valendo 10 Criei uma estrutura de decisão IF Ou seja, se B for maior que A Eu imprimo B é maior que A E o Else Que é o Senão Eu imprimo uma outra mensagem A é maior que B Que foi o que aconteceu Porque a gente inverteu aqui os valores de A e B Com relação ao nosso exemplo anterior Do vídeo passado Certo? Vou voltar aqui para a nossa câmera Então a gente usou novamente o operador relacional Para criar uma expressãozinha Que está dentro do IF Que é o maior que Então se a expressão for verdadeira Ele vai executar a porção de código que está dentro do IF E se a condição for falsa Ele vai imprimir uma outra mensagem Porque ele vai entrar no bloco do Else ali Legal? E o desafio do vídeo de hoje é o mesmo do vídeo anterior Altere o programa aí Para que os dois valores De A e B Sejam inseridos pelo usuário E formate a mensagem Que será apresentada para o usuário Em vez de A e B Que são os nomes das variáveis Coloca lá o valor das variáveis que ele incluiu Aí você deve estar pensando Poxa, mas de novo? Eu te respondo sim, pequeno garfanhoto Porque programar é igual a andar de bicicleta Quanto mais você treinar Melhor você vai ficar E de novo, coloca aqui nos comentários Se você conseguiu fazer essa alteração E se você não conseguiu Coloca aí as suas dúvidas e dificuldades Bom, a gente acabou de ver então Como a gente faz para tratar O problema que a gente levantou No vídeo anterior Que era quando o usuário invertia ali A inclusão das variáveis Ou seja, colocava uma variável maior primeiro Um valor maior primeiro E um valor menor depois E para tratar isso A gente utilizou uma estrutura de decisão If-else em Python Quando a condição do if for falso O processamento vai ser desviado Para o bloco de código que está dentro do else E por hoje é só Se você quiser saber mais Sobre como aprender programação Eu tenho um e-book gratuito Chamado Como aprender a programar do absoluto zero Ele não vai te ensinar a programar Mas ele vai te dar o caminho das pedras Para você aprender a programar De um modo rápido e profissional Legal? Então o link para baixar ele está aqui No primeiro comentário desse vídeo Alexa Abra palavras-sinais E se você gostou deste vídeo Dá uma curtida nele E aproveite para se inscrever no canal Não se esqueça de ativar as notificações Para saber das novidades Compartilhe este vídeo com seus amigos E é isso aí Até a próxima